Olá, meu nome é Camartin, seja bem-vindo ao meu canal de React e vamos a mais uma sugestão aí de Portugal Ana Lopes, olaca, reage ao novo tema de Tereza Salgueiro, acabadinho de sair, do dia 7 do 10 com o poema de José Saramago, então bora assistir Tereza Salgueiro, se inscreve! Música Já ouço gritos ao longe, já tens a voz do amor A alegria do corpo, o esquecimento da dor Já os ventos recolheram Já o verão se nos oferece Quantos frutos, quantas fotos Mais o sol que nos aquece Quantos frutos, quantas fotos Mais o sol que nos aquece Pois, quantas fotos, quantas fotos, quantas fotos E danço no meio da estrada As danças prodigiosas Já os sorrisos se dão Já se dão as voltas todas Oh certeza das certezas Oh alegria das bodas Já com óbvios As misinartos Já tenho colares de rosas E danço no meio da estrada As danças prodigiosas Já os sorrisos se dão Já se dão as voltas todas Oh certeza das certezas Oh alegria das bodas Oh certeza das certezas Oh certeza das certezas Oh alegria das bodas 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 Não aguentei Ai meu Deus, tudo bem Ana Lopes, você ganhou Tudo bem Ana Lopes, você venceu A hashtag I cry I lose não estava no comentário Mas enfim chorei, né? Mas chorei com uma música maravilhosa e uma música de alegria Então nada de tristeza, hashtag alegria Ana Lopes, escolha a sua música Então vocês venceram, olha só E é isso, muito obrigada, é emocionante Vou até aplaudir de pé Parabéns Tereza Salgueiro, que música linda Eu sei que é um poema, mas a interpretação foi incrível Me arrepiou até as costas, juro por Deus Os braços, as costas Enfim, emocionante, muito obrigada Beijo Ah, não se esqueça de curtir, compartilhar e favoritar este vídeo Além de, claro, se inscrever para não perder nenhum vídeo novo E até o próximo E até o próximo E até o próximo